Música O GPED vem ao longo desses sete anos construindo um debate sobre a problemática da educação brasileira e particularmente com a questão do uso das novas tecnologias ou das tecnologias digitais no processo de ensino e aprendizagem Esse ano a gente está com o tema inovação na educação, inovação com educação Ou seja, a questão da inovação hoje é primordial na atualidade E para que a gente consiga de fato forjar mentes inovadoras é necessário um processo que permita que essas mentes, que as pessoas se desenvolvam de maneira, no processo criativo e que lhe confira também autonomia O evento é debater o futuro da educação, debater o futuro do ensino quer dizer, para onde que nós estamos indo, como é que a gente pode melhorar como é que a gente pode aperfeiçoar e no Brasil é uma coisa fundamental É a minha visão, o meu diagnóstico, para onde nós estamos caminhando em termos de futuro com a chegada da revolução digital a gente pensar em formas de resolver e de aprimorar a educação que é uma base estruturante do país Você tem que levar em consideração que essa nova juventude que está vindo ela tem uma série de habilidades que você não teve no seu tempo mas que elas têm agora Então como é que você se adapta com esse novo contexto de jovens aprendiz que manipulam muito bem a tecnologia, trabalham muito bem em grupo tem uma visão de mundo diferente da que você tem Hoje o que a gente tem é que se desprender da forma como a gente aprendeu A gente tem que reaprender a aprender Como é que a gente consegue ser criativo e inventivo utilizando os conhecimentos que advêm da tarefa de programar Ou seja, como é que a gente parte um problema grande problemas pequenos, resolve os pequenos para resolver o grande Como é que a gente se organiza para fazer isso Então a ideia é justamente trabalhar esse tipo de raciocínio que basicamente isso é difundido muito em termos de engenharia e matemática para as áreas de ciências sociais, por exemplo, psicologia, economia, educação que é muito interessante porque você está sempre trabalhando a ideia de educação com as novas tecnologias e você sempre tem novas opções de como a gente consegue juntar essa modernidade que o mundo tem hoje juntamente com essa parte de educação e novas metodologias para que você consiga atingir de uma forma um pouco mais qualificada o processo de ensino O empreendedorismo e o ambiente acadêmico às vezes não andam muito de mãos dadas e isso é interessante porque a gente tem que de certa forma provocar a discussão e avaliar o porquê disso mas a gente entende que do ponto de vista da formação do aluno o empreendedorismo é muito importante principalmente quando a gente traz o empreendedorismo na forma como eu trabalho que é aquele empreendedorismo ligado à construção de um sonho esse sonho pode ser a montagem de um negócio mas pode ser também criar uma carreira profissional pode ser no campo social então empreender é dar, vamos dizer, sentido à vida é você buscar chegar a um objetivo e isso a gente considera da maior importância na formação escolar e também na formação universitária a gente tem alunos que sejam mais protagonistas que tenham mais vínculo com a destinação de suas próprias carreiras vejo esse evento como de grande importância porque mantém viva a extensão da universidade junto com a pesquisa então é um evento que traz sempre temas que são provocativos traz também uma visão renovada, científica e a gente busca através dessa fundamentação renovar o pensamento universitário e manter a universidade federal assim como uma instituição extremamente atuante no campo da extensão, da pesquisa e do próprio ensino as grandes universidades do mundo estão preocupadas com aquele modelo tradicional onde o professor vai para o quadro e coloca o assunto o aluno não está mais adapto a isso a gente tem que quebrar esses paradigmas chegar até o nosso aluno que ele é muito, muito, muito bem formado na parte de informação ele vai atrás de informação hoje qualquer assunto está disponível na internet dentro do seu celular quer dizer, o celular albergou um espaço muito grande dentro da nossa vida o aluno hoje, para se matricular ele tem que estar vinculado a um sistema para ele ver sua nota, tem que estar vinculado ao sistema para ele participar das suas aulas ele tem que estar vinculado ao sistema e a universidade tem pensado em formas de atingir esse novo aluno todas as universidades no mundo têm conversado sobre isso nada melhor do que um fórum onde os alunos vão poder falar os palestrantes vão poder falar a gente vai discutir e criar um novo conhecimento sobre isso esse paradigma precisa ser quebrado isso está sendo construído hoje na UFSA eu acredito que esse evento faz parte da história da própria universidade nós estamos buscando um novo amanhã e eu tenho certeza que a universidade está caminhando junto com a sociedade sergipana para isso e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí